Uma cratera se abriu na cabeceira de uma ponte entre Goiânia e Bela Vista na GO 020. Parte da pista, claro, foi interditada. Para saber mais informações, eu vou conversar agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, Pedro Ferreira Nery. Capitão, muito bom dia. Qual é a situação por aí? Bom dia, Natália. Aqui a gente identificou um princípio de erosão na cabeceira da ponte, né? Aqui logo na saída de Senador Carneiro. Essa erosão, ela está no início e ela compromete apenas metade da pista, né? Após a avaliação da equipe do nosso, do Corpo de Bombeiros e do engenheiro da Goinfra, a gente optou por interditar parcialmente. Então, como você pode ver, o trânsito está bem sinalizado, está parcialmente interditado. Apenas meia pista está ativa. Pois é, capitão. Essas chuvas, que a gente sabe que deve chover durante a semana toda, agora e onde vocês estão, não está chovendo, mas choveu. Dá para ver que a pista está molhada. A chuva só piora a situação desse buraco. Alguma coisa precisa ser feita o quanto antes. Exatamente. As condições climáticas estão danificando muito as nossas pistas do estado de Goiás e a Goinfra está a todo momento de plantão avaliando todos os danos e fazendo seus reparos imediatos, né? Então, aqui, assim que as condições climáticas permitirem, já vão iniciar os reparos da pista. Qual é o trabalho do Corpo de Bombeiros de agora em diante, capitão? Ou o trabalho dos bombeiros já foi realizado aí? Aqui, o nosso trabalho foi de avaliação e interdição da pista para que o tráfego não comprometa ainda mais essa pista e vem aumentar a erosão, né? Então, o nosso trabalho aqui foi mais preventivo e de sinalização e alerta junto com a Polícia Militar Rodoviária Estadual. Excelente, capitão Nery. Muito obrigada pelas informações. Fica o alerta, então, para o motorista que precisa passar ali, né? Na verdade, esse é o sentido senador Canedo Goiânia, é o sentido contrário, né? Pelo que a gente consegue perceber ali. Tem que tomar cuidado, nada de curioso, não vai tentar se aproximar ali para ver, até porque o trânsito ali é muito movimentado, é uma pista de trânsito extremamente rápido, né? Muitos motociclistas, ciclistas também, né? A gente vê muita gente com bicicleta que passa ali também nesse trajeto. Todo cuidado é sempre muito pouco, principalmente agora com pista molhada, às vezes com chuva intensa, deve chover toda essa semana. E como o capitão bem disse, há uma expectativa para o final dessa chuva, né? Para quando essas chuvas derem ali uma trégua, para que seja feita a reforma ali, o conserto desse buraco. A assessoria da Goinfra disse que desde ontem uma equipe já está lá no local e dependendo das condições climáticas, a recuperação desse trecho deve ser finalizada até amanhã. Esperamos que isso aconteça.